Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a Pâmela e hoje nós vamos falar especificamente da energia térmica. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Ah, e se você estiver precisando de um reforço na escola, conta com a gente no site brilhoeduca.com. Agora bora para a aula. Para quem estava atento nas últimas aulas, essa vai funcionar como uma revisão, beleza? A gente já viu que a energia térmica é a energia cinética das partículas que compõem o objeto, correto? E o que mede essa energia térmica? A temperatura. Vamos esclarecer a diferença do significado de duas palavras que a gente usa como sinônimo no dia a dia. Temperatura e calor. Bom, a temperatura está relacionada ao movimento dos átomos, moléculas e íons que constituem ele. E o movimento dessas partículas é chamado de agitação térmica. Essa agitação pode acontecer em dois casos. No caso do sólido, em que as partículas não podem se deslocar dentro do corpo, então a agitação térmica vai estar relacionada à vibração das partículas. E já no caso dos líquidos, que é o mesmo dos gases, a agitação vai incluir o deslocamento dessas partículas. Assim surge a temperatura para medir a intensidade dessa agitação, que nada mais é do que a energia cinética. E a relação entre a temperatura e a agitação é diretamente proporcional. Então, quanto mais agitado o sistema estiver, mais energia cinética, porque vai ter mais movimento das partículas, então maior temperatura do corpo. E o mesmo vai funcionar do contrário. O corpo vai esfriar, diminuir a sua temperatura, quando a agitação das suas partículas diminuir. Você consegue perceber que a agitação das partículas influencia na energia do sistema? Então, por exemplo, quanto mais agitado, mais energia térmica, maior a temperatura. E perceba também que a temperatura só muda porque existe transferência de energia entre os corpos. Então, essa transferência de energia térmica entre os corpos de diferentes temperaturas é chamada de calor. Por se tratar de energia, a sua medida também é dada em Joule. Não esquece disso, o calor sempre se transfere de corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Na última aula, o exemplo foi um suco com gelo. Agora, só para fixar, vamos pensar em uma xícara de café quente. Para eu conseguir tomar, eu posso ou esperar bastante tempo para a bebida perder calor para o ambiente, porque nesse caso o meu café está mais quente que o ambiente. Ah, e o ambiente vai ter a sua temperatura elevada. A gente pode não perceber porque o volume do ambiente é muito maior do que o volume da bebida, mas ao redor ali da xícara vai ser perceptível esse aumento de temperatura. Ou então, se eu estiver com pressa para tomar esse meu café, eu posso acelerar o processo de resfriamento, pegando uma vasilha cheia de gelo e colocando a xícara lá dentro. Porque assim, eu não deixo... Porque assim, ao invés de colocar o gelo dentro da bebida, eu não vou deixar a bebida aguada, né? Aí nessa situação, a xícara que vai estar no meio do gelo, com uma temperatura muito mais baixa que ela, vai transferir calor para fora. E aí, conforme o gelo vai esquentando, ele vai recebendo esse calor, ele vai derretendo. Ou seja, vai mudando seu estado físico. Entendi, professora. Mas quando que essa transferência de calor vai parar? Quando o equilíbrio térmico for atingido. Ou seja, quando os dois corpos que estiverem em contato atingirem a mesma temperatura. Você sabe onde está constantemente acontecendo essas trocas de calor e essa busca por um equilíbrio térmico? Dentro da nossa geladeira. Isso mesmo. Quando a gente armazena algum alimento, alguma coisa dentro da geladeira, o eletrodoméstico tem um mecanismo que vai resfriar o ar no seu interior. Normalmente, a uma temperatura próxima de 4 graus Celsius. Então, na hora que a gente coloca o alimento, se ele tiver a temperatura ambiente, mais ou menos uns 25 graus, ele vai perder calor dentro da geladeira. E nessa perda de calor do alimento, a temperatura no interior do refrigerador vai aumentar um pouco. Mas isso não pode acontecer, porque senão os demais alimentos também vão aumentar a sua temperatura, certo? Então, o que acontece? Existe um sensor que detecta a elevação dessa temperatura para intensificar o mecanismo de refrigeração. Ou então, reduzir. Mas não basta só intensificar a refrigeração. É preciso retirar o ar quente dali, certo? Então, ele retira e manda para os tubos que normalmente ficam atrás da geladeira. Então, é por isso que se você relar a mão na parte de trás da geladeira, vai estar mais quente que nas demais partes, certo? É isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar uma emoji de geladeirinha aí nos comentários. E até a próxima! Tchau, tchau!